Ah, de bola cheia, Rodrigo, hein? No coração dos alvinegros, a estrela do clube continua brilhando firme e forte. E pra conseguir a vaga na final do Rio-São Paulo, só a vitória interessa. Mas o ambiente é o melhor possível, e por causa do novo galã. Os pés levam a fama, mas também poderiam ser as pernas, os músculos definidos pelos exercícios, a pele bronzeada, o olhar, detalhes do treino que normalmente a gente não mostra. O Botafogo quer decidir o torneio Rio-São Paulo, e tem jogador por aqui disputando também outro título. Atenção, torcedoras, será que o jogador mais bonito do Brasil está no Botafogo? No meio desse monte de jogador feio aí, eu acho que dá até pra passar um pouquinho, né? Alexandre Gaúcho vai enfrentar um adversário difícil. É concorrente forte. É concorrente forte? Não, não sei como é que o Alexandre não está nessa disputa. Você ganhou já bastante votos, Rodrigo. Isso aí é história. O que representa para as torcedoras, então? Fala um pouco de você. Rodrigo, muito prazer. Meu negócio não é modelo, é jogar bola. Você é descendente do quê? Pra ser assim, meio clarinho, olho azul? Meu pai gaúcho, minha mãe, paulista mesmo. E a namorada vai marcar em cima? Minha namorada, ela tem cabeça boa. Tem namorada, né? Tem, lógico, já há bastante tempo. Rodrigo corre para o treino. E correndo, ele pode arrecadar mais votos. Enquanto ele despista, os colegas lançam candidaturas. Meu nome é Daniel, eu jogo no Botafogo. Se você achar que eu sou bonito, pode votar em mim, que eu estou à disposição. Olhos verdes, cabelos loiros, 1,79m, 74kg. Tá bom, né? Eu estou com 10% de percentual de gordura. Vamos ver aí. Se alguém quiser me contratar para modelo, carreira paralela, estou aí à disposição. Fábio Augusto já ganhou um prêmio. É pretencioso esse jogador. Valeu, oi, 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 oi. Fábio Augusto já ganhou.